Essa música é desfobinada aqui de Modal do Camboriú Uma chama perfeita Agora é que tem que mandar pra alguém Pra menor Canta, hein Pegue no seu parzinho, olha o canto ali, dá um mal no nervoso Não é isso, amor Sabe fazer, mas que entra pra você Faz sentir como eu não sentia Desde aquele tempo, quando eu ainda sorria Seu seu risco é uma boia do meu mar de sol E faz pensar com o teu dançar Tenho medo de amar, mas sim Mas por ela mesmo assim, não Eu venho até na casa Dá pra lá, curta risa Como não tenho nada Quero ficar com essa vida Suas palavras me fazem pensar Quanto tempo fez e sentiu o lugar Agora cheira a paz, mudar o quê? Vem a vontade de te amar Eu venho até na casa Pra falar com essa vida Por eu não tenho nada Quero ficar com essa menina Seu seu sorriso é uma boia do meu mar de sol E não surgir de mim faz pensar com o teu coração Tenho medo de amar, mas por ela mesmo aqui volta Eu venho até na casa Ela vem até na casa Pra falar com essa vida Como não tenho nada Quero ficar com essa menina Ela vem até na casa Pra falar com essa vida Como não tenho nada Quero ficar com essa menina Obrigado! Obrigado!